Olá galerinha do quinto ano, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre estratégia de cálculo mental. Na aula passada vocês já viram um pouco de estratégia de cálculo mental da multiplicação. Vocês viram alguma coisa sobre como fazer essas estratégias de cálculo mental e tinham três exemplos de como fazer as estratégias, mas vocês podem ficar livres para fazer as estratégias que vocês quiserem. O importante é o resultado estar correto. Então eu trouxe aqui para vocês três estratégias sobre divisão. Nós fizemos multiplicação e hoje, na aula de hoje, é divisão. Vamos lá ver as estratégias de Carolina, de Alexandre e de Fábio. Na página 270 do livro de vocês, tem essas três estratégias que eu vou fazer passo a passo para que vocês entendam como Alexandre, Carolina e Fábio pensaram em criar essas estratégias. Está certo? Vamos lá. Então, o número que eu tenho para fazer essa divisão é 126 dividido por 6. Quanto é que vai dar o resultado? Vamos lá fazer juntos. A Carolina pensou da seguinte forma. Ela pegou 126 dividido por 2. Primeiro ela pegou 120, como está no livro de vocês, e dividiu por 2, que está aqui. Certinho? Ela pegou 120 dividido por 2, depois acrescentou um sinal de adição de mais, desse jeito. Pegou 120 dividido por 2, pegou 120 dividido por 2, e dividiu por 2 novamente. Então, a estratégia que a Carolina utilizou foi essa. Então, 120 primeiro dividido por 2, sinal de mais, depois pegou o 6 daqui e dividiu por 2 também. Vamos ver quanto é que vai dar esse resultado dessa divisão. Então, vamos lá. 120 dividido por 2 dá quanto, gente? Pense aí. Ou vocês podem fazer a continha para ver quanto é que vai dar esse resultado. A tia, como não tem tempo para poder ficar fazendo a continha, a tia já fez. Então, sabe que 120 dividido por 2 é igual a 60. Tá ok? Pego o sinal de mais e repito. Agora eu vou dividir 6 por 2, que é igual a 3. Certinho? Eu tenho aqui o resultado da primeira divisão e o resultado da segunda divisão. Certinho? Então, eu tenho 60 agora mais 3. Qual o resultado de 60 mais 3? É igual a 63. Certo? Então, ela pegou esse 63 agora e dividiu por 3. Vamos lá. 63 dividido por 3. E ela novamente pegou parte do número. Primeiro pegou 60 e depois pegou 3. Então, 60 dividido por 3 mais 3 dividido por 3. E vamos ver qual o resultado que vamos encontrar nessa divisão. Então, 60 dividido por 3 é igual a 20. Repito o sinal de mais. 3 dividido por 3 é igual a 1. Agora sim, eu vou encontrar o resultado dessa divisão. O que eu vou fazer aqui? Eu vou somar 20 mais 1 é igual a 21. Então, o resultado de 126 dividido por 2 é igual a 21. Então, o óbvio 126 dividido por 6 é igual a 21. Olha só como foi que ela montou toda uma estratégia até chegar ao resultado final. Se essa estratégia for a melhor para você, você pode utilizá-la. Tia, é muito complicado. E ser de outra forma. Você também pode fazer. O importante é que o resultado esteja correto. Vamos ver como Alexandre pensou agora. Ele já pegou 120 dividido por 6. E ele pensou da seguinte forma. Ele eliminou o zero e pegou o 12. Então, ele pegou 12 e dividiu por 6. Depois, multiplicou por 10. Certinho, gente? Então, 12 dividido por 6 vezes 10. E vamos fazer essa multiplicação, que é igual a 2 vezes 10. 6, que é igual a 20. Certinho. E 6 dividido por 6, que é igual a 1. Então, eu tenho 20 e tenho 1 aqui. Agora, eu só vou pegar esses dois números que deram aqui os dois resultados e vou fazer uma adição. 20 mais 1 é igual a 21. Certo? Então, aqui deu 21 e aqui também deu 21. Vamos ver como foi que o Fábio pensou. Ele pegou 126 para dividir por 6. A estratégia vai ter que pegar 130 primeiro e depois pegou 6. 120 dividido por 6. Mais. pegou esse 6 que tinha aqui do 126, que não foi utilizado na primeira parte e vai dividir pelo 6. 6 dividido por 6. Então, ele montou desse jeito. Vamos ver agora qual foi o resultado que ele vai obter nessa divisão. 120 dividido por 6, quanto é? Quem sabe aí? Sabe? Então, já pensaram, gente, quanto é que dá? Então, vamos aqui ao resultado total. Então, deu 20 mais 6 dividido por 6 dá 1, que é igual a 20 mais 1, 21. Então, logo, 126 dividido por 6 é igual a 21. Veja, estratégias diferentes, mas o resultado foi o mesmo. Se você quiser montar a sua estratégia, você pode montar a sua estratégia. A estratégia que você quiser. O importante é que o resultado esteja exato. Vou fazer só mais uma, vou fazer uma atividade, na verdade, só a letra A, para que a gente possa montar uma outra estratégia. Uma estratégia que eu pensei em fazer, tá bom? Então, vamos lá? Então, vamos lá, gente. Na própria página 277, que tem os exemplos de estratégias, também tem uma atividade, que é a atividade 3 e a questão 1, que diz bem assim. Agora é a sua vez de criar estratégias para a divisão. Então, você pode montar a sua estratégia. Olha só como eu pensei para poder fazer essa letrinha A, que tem 300 dividido por 25. Primeiro, vou fazer uma decomposição. Vou pegar só 100, nesses 300 aqui, e vou dividir por 25. Que eu já sei de antemão que é 4. Então, o resultado aqui da divisão de 100 por 25 é 4. Mas, tia, são 300. 300 são quantas vezes 100? 3, não é isso? Então, vou pegar esse 4 aqui e vou multiplicar por 3 para eu saber o resultado dessa divisão. 4 vezes 3 é igual a 12. E assim, eu encontrei o resultado dessa divisão de 300 por 25. Se você quiser usar essa estratégia que eu usei, você pode utilizar também. Mas, como falei, desde o início da aula, você pode montar a sua estratégia e registrar no livro na página 270. Vocês podem ficar à vontade para montar as suas estratégias. Ok, gente? Então, um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima aula. Tchau, tchau.